Mutirão combate criadouros do mosquito transmissor da dengue no Jardim Nova Esperança, em Goiânia. Até uma pá carregadeira foi utilizada para fazer o trabalho de limpeza de lotes e quintais. A reportagem é de Vivian Maia. Enxadas, roçadeiras, veneno borrifado em bombas costais para melhorar o efeito. No Jardim Nova Esperança, onde vive o seu João, 514 pessoas adoeceram de janeiro para cá. Minha esposa também é uma filha. Aqui está mais fácil contar os que ainda não deu do que os que já deu. Por isso, um mutirão com mais de 400 profissionais começou hoje uma força-tarefa de limpeza e visitação às casas, onde estão até 80% dos focos do Aedes aegypti, segundo a estimativa da Prefeitura. Esta é a segunda grande ação da Comurgui na região nos últimos meses. O objetivo é de limpar e cobrar e que seja atendido por parte da população a manutenção desses espaços limpos. Apesar de todos os esforços para combater o mosquito, os números da dengue continuam crescendo em Goiânia. Desde o início do ano, foram registrados 33.098 casos, mais de 4 mil só na última semana. Segundo a Secretaria de Saúde, as chuvas tardias, as altas temperaturas e a falta de consciência da população na eliminação de criadouros estão colaborando para a continuidade da epidemia. Para limpar o terreno onde fica esta casa, foi preciso pá carregadeira e caminhão. O imóvel pertence a um idoso que sofre de transtornos psicológicos e acumulava qualquer tipo de objeto. Ele foi internado.